Olha só gente, são 11 horas e 16 minutos, a gente já começa esse bloco do nosso programa da comunidade trazendo mais um incêndio. Uma mulher ateou fogo na própria casa, na colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. A filha dela, de um ano, e o filho, de 13, estavam dentro. Esta Bíblia foi um dos poucos objetos resgatados das chamas. O incêndio começou por volta das 8 da manhã. Segundo os vizinhos, a própria dona da casa ateou fogo na residência dela. Ela queria matar os dois filhos para se vingar do marido, com quem teve uma discussão na noite anterior. Mais de 8 horas por aí, que começou. Aí as duas crianças ficaram presas lá dentro? Foi, ela ficou empurrando, né? Não queria deixar ninguém entrar, porque ela estava com pau e fogo. Depois que os moradores viram a fumaça, correram para salvar as crianças. Assim que chegaram ao local, foram impedidos pela mãe, que os ameaçou com um pedaço de madeira. Segundo eles, a mulher é usuária de drogas e alcoólatra. Ela foi para ali e depois ela voltou, com copo de cachaça. Ela já tinha atacado fogo já. A cunhada da incendiária conseguiu retirar as crianças da casa. Elas foram encaminhadas para o conselho tutelar. A mãe das crianças foi presa em flagrante e deve responder por tentativa de homicídio. Antes de mais nada, as crianças não sofreram nenhum ferimento, graças a Deus. Conseguiram tirar as duas crianças de dentro de casa e as crianças não sofreram nada. Agora a pergunta que não quer calar. O que é que duas crianças têm a ver com os monstros e as mazelas dessa mulher? O que é que duas crianças têm a ver com o fato de ela ter escolhido um marido que é bom ou que não é ou que quer que ela queira? Cristiano Loureiro responde aqui no meu ouvido. Droga. É a droga que faz isso com a pessoa. Olha só que doença. Olha que doença na cabeça de uma mulher dessa. Ela queria matar os próprios filhos para causar sofrimento no marido. A gente consegue conceber uma situação como essa, consegue acreditar numa mulher que pensa, que tem esse pensamento distorcido, desvirtuado, perturbado e doentio. Olha o pensamento doentio dessa mulher que é usuária de drogas e é alcoólatra. Ela não tem força para resolver isso dentro dela. Ela não tem forças para poder deixar a droga, deixar a bebida. E ela não tem força para enfrentar a vida dela com coragem para trabalhar, com coragem para estudar, com coragem para mudar o destino dela e as coisas tristes que acontecem na vida dela. Ela não tem essa força. Ela só tem força para ir para uma boca de fumo comprar droga. Ela tem força para entrar no bar e comprar uma bebida. E teve coragem de atear fogo e destruir toda a casa dela. Você está vendo a imagem da residência destruída? Você vê que tinha geladeira, fogão, tinha as camas. Era uma casa estruturada em alvenaria, com telhado direitinho. E ela ainda assim não consegue ver as coisas que ela tinha. Não conseguia ver as coisas que tinha, só conseguia ver o que não tinha, a destruição que tinha dentro dela. Isso aí é como essa mulher está por dentro. Esse resultado destrutivo, queimado, cheio de cinzas que você está vendo aí nessa imagem, é como essa mulher é por dentro. Ela é assim por dentro. O pensamento dela, a alma dela. E a gente vê ali aquela imagem, volta um pouquinho, Cris, por favor. O bombeiro segurando a criança. Você está vendo ali a imagem? Olha essa imagem. Olha que imagem emocionante. Olha só que imagem, para você que está aí do outro lado vendo. O bombeiro, que vai todos os dias lá para o meio do fogo, vai resgatar as pessoas, vai salvar as pessoas, está lá segurando a criança. A filha dela, que estava dentro da casa e que ela queria matar. É uma pessoa muito doente, né? Vai entender. Vai entender o que é que se passa na cabeça dessa pessoa. É uma tristeza. Ainda bem que as crianças não ficaram feridas e estão bem. Agora, vai entender também o que tem na cabeça de duas pessoas que entram num salão de beleza, duas pessoas de mão dada, de mãos dadas, entram num salão de beleza de mãos dadas e matam um cabeleireiro. Mataram João Felipe, como a gente amplamente divulgou aqui no nosso programa da comunidade. E eles tiveram tempo para pensar, né? Chegaram lá no balcão, conversaram lá com a recepcionista e ainda assim entraram e jogaram cinco tiros, atiaram, né? Deram cinco tiros na cabeça do João Felipe. É destaque que a gente vai trazer hoje ainda para você que tem do outro lado, que a polícia, claro, divulgou as fotos, fez print, né? Daquelas imagens que a gente tinha do momento em que ele foi assassinado. E a gente trouxe para você, a gente vai trazer ainda nessa edição, o que a polícia fala sobre o caso e sobre essas investigações que já acontecem do João Felipe, o óbito do João Felipe. Esse é o suspeito, esse é o João Felipe, aquele homem que você viu de blusa. Olha o momento em que ele foi, infelizmente, assassinado e o momento em que eles chegam ao salão, o momento em que eles conversam ali com a recepcionista, a gente vai trazer nessa edição. Mas, agora, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, olha que barbaridade! Olha essa barbaridade que todos nós aqui não sabemos muito como entender e como receber essa notícia. Uma criança de sete meses, uma menina, a mãe dela, uma mulher de 24, foi para um motel com o suposto namorado e levou a criança junto. E pasmem vocês, eles abusaram da criança. Uma menina de sete meses. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é a Priscila Mello. A gente vai saber direitinho como é que foi essa história e o que é que vai acontecer com a mãe e esse homem nojento que acabou fazendo uma brutalidade dessa com uma criança de sete meses. Priscila, me conta. É isso mesmo. O laudo do IML constatou que uma criança de sete meses foi estuprada em um motel. Segundo as testemunhas, o casal entrou no local e a mãe carregava a bebê no colo. Os dois pediram o quarto e minutos depois, os funcionários chamaram a polícia porque eles ouviram gritos e choros da criança. Segundo a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, a mãe tem 24 anos e o homem seria o namorado dela. Priscila Mello para o programa agora. ...o ano. Olha, gente, deixa eu dizer para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Eu fico ainda me perguntando por que deixaram a criança entrar com a mãe dentro da delegacia. Aquela é a mãe que está carregando a criança. Essa mulher é um perigo para essa criança. Essa mulher é coberta de tristeza e de agonia. Essa mulher não tinha que pegar nessa criança mais. Essa criança tinha que estar no conselho tutelar e nos braços de alguém que pudesse dar carinho de verdade para essa criança. A Marquinhos Pereira está lá na delegacia geral com a delegada Juliana Tuma, que é a delegada de proteção à criança, da delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Essa mulher que tem o meu respeito e que tem que lidar todos os dias com notícias como essa que a gente está trazendo hoje para você. E a Marquinhos vai conversar com ela, principalmente para trazer já essas informações e saber o que é que vai acontecer com esse casal doente. Marquinhos Pereira, me conta. Como é que vai ficar a situação do casal agora, Marquinhos? Pois é, Márcia. Bom dia. Notícia triste, né? O médico peruano de 45 anos e a jovem de 24, que se dizem pais da criança, foram apresentados hoje de manhã, foram presos lá no motel na Zona Leste. Aqui ao meu lado está a delegada Juliana Tuma. Delegada, conte para a gente essa história absurda. O que vocês já investigaram até agora, sabem até agora? Eles são pais mesmo? Essa situação da relação familiar que eles alegam ter com esse bebê ainda está sendo diligenciado para que a gente consiga comprovar. Essa mãe diz que teve uma determinada maternidade estamos diligenciando no sentido de verificar essa situação, se realmente procede. Quanto à paternidade dele, essa suposta mãe diz que ele jamais quis assumir, jamais registrou a criança, inclusive a criança não tem registro, e que ele apenas o faria após um exame de DNA. Ela diz que ele nunca teve amor de pai pela criança, apesar de ela sempre ter alegado que ele era pai, ele nunca teve amor de pai. Ela chegou a ver diversas situações suspeitas e ela não queria enxergar, segundo ela, em razão da dependência emocional, em razão da dependência financeira, e por se sentir ameaçada também. A Débica chegou a duvidar. Quando da apresentação da 16ª Cicu, que foi acionada pelo motel, pelos funcionários do motel, muito corajosamente, porque senão jamais descobriríamos esse crime tão hediondo, conseguimos, nós verificamos a situação e chegamos a duvidar. Por isso, essa criança foi encaminhada, imaginávamos ser só uma situação de mal-estratos, por estar em um local impróprio, uma situação de risco. Levamos ao IML, quando da avaliação pelo IML, por parte de dois peritos, não restou a menor dúvida, não restou nenhuma sombra de dúvidas. Inclusive, hoje, essa criança foi encaminhada ao Saves, ou seja, um terceiro médico confirmou que essa criança já vem sendo abusada sexualmente de forma repetitiva, inclusive, na data de ontem, o que ensejou a lavratura do alto de pisar em flagrante por parte da delegada plantonista, a doutora Iris Trevisan, e a gente vai conduzir o restante das investigações. O que eles disseram em depoimento? A mãe alega que viu algumas situações suspeitas, descreveu a situação de ontem, que saiu do banho e estaria assistindo filmes pornográficos e estaria mexendo ali no bumbum de sua criança. E ele reservou o direito constitucional de se manter calado, não respondeu as perguntas da polícia. A mãe, ela tentou se justificar, dizer que ela se sentia ameaçada e que viu diversas situações suspeitas. E agora, qual é o próximo passo? Eles vão continuar presos aqui? Eles foram flagranteados pelo crime de estupro de vulnerável, ela tão autora quanto ele, em razão de que não contou. E a gente perguntou dela ontem em porquê você, qual foi a sua reação quando você viu a cena de ontem? Ela disse, eu deixei pra lá. Ela disse que não teve forças para reagir e continuou ali com ele. Eles foram flagranteados, serão encaminhados à audiência de custódia, e se a injustiça estadual entender pela manutenção da segregação, da privação de liberdade, eles serão encaminhados aos centros de detenção provisórias. Ok, obrigada pelas suas informações. Márcia, eu volto com você no estúdio. Eu fico vendo o cara de Marquilze Pereira e o que Marquilze Pereira pensa numa hora dessa, gente. Porque Marquilze enfrentar uma notícia dessa, trazer uma notícia dessa pra gente. O que dizer? Aí nessa hora, eu que sou, por ter formação jurídica e por ter estudado direitos humanos e falar em tudo, nessa hora, a gente esquece isso, sabe? É muito difícil a gente lidar com direitos humanos nessa hora. Apesar do corpo da Comissão de Direitos Humanos da OAB sempre lutar muito por isso. O que fazer com essas duas pessoas doentes, né? Melhor a gente nem dizer, sabe? A gente olha isso e pensa assim, Tem o que falar. Deixar que a justiça de Deus e a justiça dos homens haja. Porque, sabe qual é a informação que a doutora Juliana Tuma trouxe pra gente? Essa criança, ela não foi abusada uma vez. Não foi só esse caso. Foram repetidas vezes. Como é que fica o coração de uma mulher que ao se tornar mãe, e já conversei com muitas mães normais, mães amorosas, mães justas, mães honestas, boas mães, que disseram que não existe um amor maior no mundo do que o amor de mãe. Tanto. E é bíblico, é cultural, e é dito, inclusive, com provérbios, com ditados populares, que uma mãe é pra sem filhos e sem filhos não é pra uma mãe. E quando a gente fala de religião, eu tô falando de qualquer uma. Como é que uma mulher dessa não tem força pra defender a filha? Como é que uma mulher dessa vê um homem de 45 anos de idade abusando de um bebê de 7 meses e deixa pra lá? Como é que a gente vive uma notícia dessa, gente? Como é que a gente acorda de manhã, que eu já sei dessa notícia desde as 6 horas da manhã, como é que a gente acorda de manhã e ouve uma coisa dessa e pensa o quê? Pensa em proteger essa mulher? Pensa em defender a integridade física dessa mulher? Não! Eu não penso assim. Não existe como pensar. E quem foi que protegeu a integridade física de um bebê de 7 meses? Quem teve a coragem de dizer não pra uma violência com um bebê de 7 meses? A gente, quando vê uma criança na rua de um ano, dois anos, ou quantos anos tiver que ser, a gente quer partir pra cima da pessoa que supostamente pode estar querendo agredir uma criança. Imagina uma criança sendo abusada sexualmente reiteradamente. Não foi só ontem. Foi reiteradamente. Esse homem doente, com essa cabeça podre, estragada, pegava a criança de 7 meses, sendo filha dele ou não sendo, e abusou dessa criança reiteradamente. E essa mulher, essa mulher que não tem força pra nada na vida dela, não tem força pra ser uma mulher decente, não tem força pra ser uma boa mãe, como é que ela quer manter o relacionamento com o homem se o homem tá vendo que ela é um nada? Essa mulher é um nada! Essa mulher é o quê? Que não teve capacidade de cuidar da própria filha? Que ignorasse ser filha, que cuidasse de um bebê de 7 meses? Quem é que tem coragem? Quem é que tem coragem de permitir? Quem é que tem coragem de permitir uma criança ser maltratada? E pior do que ser maltratada, ser abusada sexualmente. Quando a gente ouve, doutora Juliana Tuma, e todas as delegadas que são envolvidas na violência contra a mulher, na proteção da criança e do adolescente, na proteção à família, a gente ouve essas mulheres falando e dizendo assim, se você não tem força pra você, avisa a gente, porque a gente tem força, pela gente tem força por você. Se ela não tinha coragem, se ela não tinha coragem de denunciar, que chamasse a polícia. Que falasse com a doutora Juliana Tuma, essa mulher que é humana, dedicada à delegacia de proteção à criança e ao adolescente, que pedisse ajuda, mas não deixasse uma criança de 7 meses ser abusada reiteradamente por esse doente, que ainda é médico. Ainda é médico. Esse homem tinha que ser, a gente tinha que mostrar a cara desse homem, pra gente saber exatamente que médico é esse. Pra que a gente não permitisse que ninguém mais se atendesse com ele. Esse homem é doente. Esse homem é um homem doente. É um homem que tem que ser preso e nunca mais tem que sair da cadeia. Nesse momento, me desculpem os direitos humanos, eu sou favorável à prisão perpétua. Esses dois tinham que ficar o resto da vida presos, pensando no que eles... presos, pensando no que eles fizeram com essa criança de 7 meses. e outra, tirar essa criança dos braços dessa mulher. Tem que tirar essa criança dos braços dessa mulher. Essa mulher não pode ter essa criança nos braços. Essa mulher é uma doente. Ela tem que acabar sozinha. Sozinha. Isolada eternamente da sociedade. Isolada eternamente de qualquer contato pessoal, com qualquer pessoa. Pra poder ela entender o que é criar um ser humano e principalmente proteger uma criança. Que fosse filho ou que não fosse, ela não podia deixar isso acontecer. um absurdo. A gente não consegue ver uma notícia dessa sem ficar indignado, sem ficar revoltado, sem pensar nos males que essa mulher causou pra essa criança. Que destruição. Essa mulher é uma pessoa destrutiva. É uma mulher destrutiva. Destruiu a vida dela e destruiu a vida dessa criança. 11 horas e 32 minutos. 11 horas e 32 minutos. A gente segue falando de proteção. 11 horas e 33, 34, que tal o horário aqui? Me diz qual é o horário que eu me... Tem 11 horas e 34 minutos, qual é o horário que tá aqui na nossa câmera? Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa, nesse momento que a gente discute toda essa proteção à criança e tudo o que aconteceu com essa bebê de sete meses, a gente também lembra que a lei Maria da Penha completou 11 anos. E o Tribunal de Justiça do Amazonas vai realizar, nesse mês de setembro, toda uma ação pra poder relembrar sempre o cuidado que se tem que ter. essa campanha, né, pra diminuir os casos de violência contra a mulher. Nesse mês, a lei Maria da Penha faz aniversário. Essa lei que foi feita, foi promulgada e mudou tanto a vida de tantas famílias. Vamos acompanhar na reportagem. Na sala do Centro de Monitoramento de Segurança, uma estação fica à disposição de mulheres ameaçadas de morte. 157 têm acesso ao alerta rosa, uma espécie de botão do pânico. No momento em que esse alerta é disparado, o atendente segue um protocolo e manda a viatura mais próxima daquele local de ocorrência. Do ano passado pra cá, 100 mulheres entraram no serviço. O dispositivo é usado nos casos mais graves, mas os registros de violência contra a mulher vão dos mais simples aos mais assustadores. E em muitos casos as vítimas desistem da denúncia. O número de processos de violência contra a mulher aumenta a cada dia. E quando eles chegam ao poder judiciário, as vítimas não podem mais desistir da denúncia. O magistrado tem um prazo de até 48 horas para analisar a concessão de proteção. A urgência da lei tem salvo muitas mulheres. É uma garantia da lei Maria da Penha. Ela é um elemento, um dispositivo de emancipação para as mulheres. Mas é verdade que ela está ainda em processo de implementação. E nesses 11 anos nós esperávamos que já tivesse muito mais a garantia de políticas públicas relativo à lei, né, e a gente tem que dizer que tem, mas falta efetividade dessas políticas. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha no país, uma em cada três mulheres sofreu algum tipo de violência nos últimos anos e em 61% dos casos o agressor é conhecido da vítima. No fim de setembro, a Justiça do Amazonas vai realizar um mutirão para agilizar os processos e promover a paz dentro de casa. Será realizado agora dia 18 a 22 e já estamos em plena organização e tudo, não só os dois juizados da capital mas também interior e depois terá mais um outro em novembro, são três, isso é a determinação do CNJ. Esse mês foram registrados pelo menos três casos de mulheres assassinadas, duas delas adolescentes. O Amazonas é o quarto estado brasileiro com maior crescimento de homicídios de mulheres. Só este ano nove foram mortas. Esta mulher escapou por pouco. Sofri dez anos. Por que você decidiu sair, denunciar? É porque eu já tinha assim, na verdade, quando eu comecei a ser agredida bastante vezes, né, eu procurei a delegacia umas cinco vezes, eu registrei o boletim de ocorrência e nenhuma das vezes foi seguido em frente o processo e foi quando eu decidi sair de casa. Ela conseguiu ajuda no Centro de Referência dos Direitos da Mulher em Flores, onde todos os dias várias mulheres chegam em busca de ajuda. Eu tenho um filho que é dependente químico e aí eles também ajudam nessa parte. Aqui elas são encorajadas a denunciar e recebem assistência psicológica e social. Aqui nós temos mais de 4 mil atendimentos e esses atendimentos nós damos toda a prioridade porque nós temos mulheres aqui em situação de vulnerabilidade social, mas dentro dessa vulnerabilidade social nós também temos um número muito alto de mulheres vítimas de violência. Em casos de violência o melhor mesmo é procurar ajuda. Se a mulher tiver medo de ir à delegacia os centros de apoio podem ajudar e muito esse funciona em flores os endereços dos outros estão na página da CEMASD na internet. Olha gente deixa eu dizer uma coisa para você quando a pessoa tem uma natureza pacífica ela nunca vai agredir ninguém ela pode até ser agredida e ela não vai reagir essa é a natureza da pessoa se a pessoa tem uma natureza violenta e te agride agride a mulher agride os filhos em casa ele vai agredir de novo não se engane não se engane a partir do momento que ele bate a primeira vez que você apanhou do marido a primeira vez já acabou o respeito ele vai bater outra vez então ele vai se ajoelhar vai chorar vai pedir perdão vai dizer que estava louco se bebe vai dizer que não queria fazer aquilo e que não lembra que foi a bebida ele vai inventar uma série de desculpas para tirar o dele da reta e deixa eu te dizer uma coisa te dou uma má notícia viu vou dar uma má notícia para você ele vai fazer de novo antes dele aparecer na sua vida você vivia sem o seu marido você vivia na casa dos seus pais você vivia sei lá com seus parentes com amigos ninguém vai morrer porque perde marido ninguém morre quando perde pai e mãe quando a mãe morre e o pai morre você chora você sofre você vai ficar o resto da sua vida lembrando deles mas você não vai morrer a vida vai seguir então quem foi que disse que você vai perder toda sua estrutura financeira vai acabar minha vida porque o meu marido vai me deixar primeiro que se ele é o suporte da casa ele vai ter que te pagar uma pensão segundo segundo você vai se livrar de um problema não tem ditado melhor no mundo do que antes só do que mal acompanhado ou mal acompanhada no caso das mulheres então se liga minha gente se liga e se defende porque viver desse jeito não é vida não 11 horas e 69 minutos você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade tem dica aqui no nosso programa vamos mudar de assunto vamos dar uma amenizada nessas notícias né começou o programa firme e forte aqui com muita notícia triste mas a gente vai trazer uma dica pra você vem cá vem gente olha só você que assim como eu é mulher precisa se prevenir contra a osteoporose sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é uma das principais causas de fraturas por isso você não tem que tomar qualquer cálcio não que cálcio é uma poupança você chega lá na hora que precisa ver que não deu certo você tem que tomar pra osteoporose calcitran não posso deixar passar não seu cálcio é calcitran dá uma olhada aí nesse depoimento eu fui ao médico porque eu estava sentindo muitas dores nos meus ossos e ele me disse que eu estava com osteoporose foi aí que eu comecei a tomar calcitran hoje dois anos depois eu estou me sentindo ótima pois eu faço academia faço caminhadas danço calcitran resolveu o meu problema viu aí com apenas um comprimido ao dia de calcitran você repõe as suas necessidades diárias de calça e vitamina D e se você precisa de uma reposição de calça ainda mais rápida e eficaz tome esse aqui olha calcitran MDK milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitran tome calcitran o calcio certo pra você não se arrepender depois calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais na rede de drogaria farmabem agora se lhe oferecerem outro produto não aceite troque de farmácia mas não troque calcitran por outro calcio não troque calcitran por outro calcio você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade como hoje é sexta hoje também tem música Rafa e Luana Rafaela e Luana vão cantar hoje aqui no nosso programa se liga no som e cadê você que ninguém viu desapareceu do nada sumiu tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer cadê você o desescondeu porque sofre se ele não te mereceu insiste em ficar em cima desse muro espera mudança em que não tem futuro deixou esse cara de lado você apenas escolheu o cara errado sofre no presente por causa do seu passado tudo que adianta chorar pelo leite derramado põe aquela roupa e o batom entrar no carro amiga aumenta o som e bota uma moda boa vamos curtir a noite de patroa as araus pode deixar na boca aproveitar a noite fica louca e bota uma moda boa vamos curtir a noite de patroa as araus pode deixar na boca aproveitar a noite fica louca esquece ele fica louca 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 agora chorando com a patroa louca 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 esquece ele fica louca 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 agora chorando com a patroa louca 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 salão e rapaz ela ao vivo na agora em tempo rapaz Legenda Adriana Zanotto